Meu sonho, ó, é brinquedão, né? Tá ao vivo? Tem um... Alô, Letícia! Alô, Jorge! Alô, Ravinho! Obrigado, meu esperto, eu te amo sem igual Sinto bem por ser goiano, não nego meu natural Sou do norte de Goiás, a minha terra é natal Das madres do Araguaia, a ilha do Pernambu Tem uma velha cabalra pra minha navegação Nas águas daquele rio, aumenta a minha paixão Eu vejo a índia morena pra me acenar a mão Com linda tanga de pena, faz pena meu coração Chora a feria Contenta a batalha, senhor Meu rime não atrapalha Eu vejo índia, carajão Sozinha nas brancas praias, aquele rosto trigueiro, onde a beleza desmaia, meu nome ela fala bem, Canoeira do Araguaia.